Olá, boa tarde minha gente, tudo bem para vocês? Mostro aqui um negócio para vocês aqui, adivinha o que que é? Olha, olha o que eu encontrei aqui, olha o perigo, procurando a morte de Deus, disparou, a mãe de tatupebra, fazia dia que eu tentava encontrar um, entrou no buraco, foi embora, só a calda dele aqui, olha, está vendo o massinho, o bichinho, olha, é dia que eu não encontrava,